Tá todo mundo tendo sua primeira vez com uma devassa e vários amigos têm a primeira vez no mesmo lugar. Cara, relaxa. Fala aí, todo mundo teve a primeira vez aqui. Olha que real... Tem gente que se apaixona logo na primeira vez. Você é meu mozinho, não é? É, sim. Tem gente que é apressadinho na primeira vez. Mas já? Devassa. Te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista com sabor. E você, tá esperando o quê pra ter a primeira vez com uma devassa? Beba com respeito e moderação. Beba com respeito e moderação.